Cadê a luz? Ah, tá lá. Tu tá onde? Tá no mercado? Tá no mercado? Ah, a luz. Ah, a luz. É? Então chama a Didi. Cadê a Didi? E o Chulé? Cadê o Chulé? Cadê o Chulé? Cheira o Chulé, então. Cheira o Chulé. Cheira. Meu Deus. Que Chulé. Tu tá onde? Ah, tá no mercado. Fazendo compra? É? Sono? Viva! Então bate palminha. Quero ver. Bate. Palminha. Viva! Viva! Acabou? 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 Eu vou botar de novo aqui no parque, se comenta. Opa! Opa! Achim! Tu tá me beliscando, é? Hein? Tu tá me beliscando? Olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Deixa eu ver aqui o joelho! Ah, não deixa! Olha o terror! Olha o terror! Vai! Vai aonde? Hã? Vai aonde? Quanto vai? É! Vamos chamar a vovó! Vamos passar o protetor pra ir na piscina? Vamos! Vamos! Então vem! Vamos! Vem! Ai! Ai! Meu Deus do céu! Ó! 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 Olha aí, ó! Despedido, velho, ó! Eeeêêêêêêêê! Ah! Eu, o-o-o! Caio! Ai, ai, ai! Tá louco? Vai aonde que é esse banco é aí? Hã? Hã? Lám? É! É! meu Deus do céu, olha o barulho, agora travou, e agora, e agora, ela tá dirigindo o banco, hein, meu Brasil, vai aonde, cara, vai aonde, ei, ah, tá, tá, tá dirigindo, tá dirigindo, ah, tá louco, dá tchau aqui então, tchau, tchau, quero ver, aqui vovô, ó, nossa senhora, tchau, 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 vai viajar, então tá, tchau, fui, quer mais nada, onde é que você tá, ai, 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 ai 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 tem que tirar o óculos aqui se não tá dando quebrar o óculos aqui um pouco né onde é que tá ai ó não quer mais nada ah não quer mais nada tu não quer mais nada gris tu não quer mais nada eu vou morder aqui na perna que ele tá fazendo ai 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 socorro 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 ai 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 meu nariz quem ó tu tá fazendo ai 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 bip 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 Quem é aqui, Dadinho? Quem é? Tatooi! Ei, Tatooi! Melhor! Matheus! Tá! Vai! Ó! Tui! Cadê você amigão? Eu vou pegar ó aqui ó no pé, ó no pé o 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 pé Ah, peguei, 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 peguei Peguei, 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 peguei Peguei, peguei, peguei Tchau então, tchau Tchau, tchau 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 Fui, tchau É Tá tchau aqui pro teu pai e pra tua mãe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vem pai! Quer pra casa? Vem pai! Não vai pra casa? Vem pai! Quer pra casa? Vem pai! Não! Não quer pra casa né? Tu vai ficar com meu vô? Vem pai! Vem pai! Eu vou fazer a vontade dele né? É! Vem pai! Vem pai! Não! Eu!